Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você já sabe que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil já foi aprovado no Senado. E aí nesse vídeo eu quero te responder duas perguntas. Negativado, vai poder fazer o empréstimo consignado? E qual o melhor banco para eu então fazer esse meu empréstimo consignado? E para responder qual o melhor banco, eu vou fazer de acordo com as propostas que vocês colocaram para mim aqui nos comentários dos meus vídeos. A doutora Fabiana, por exemplo, colocou o banco fez uma proposta para ela de 1939 em 24 de 160. A doutora Samara Luisa colocou para ela que recebeu uma proposta de 3.038 em 24 vezes de 240. E a doutora Dara Alfeu colocou que conseguiu 2.678 para pagar em 24 de 211. Ela fez pelo banco BMG. Mas e aí doutor, dessas propostas aqui, qual a melhor proposta? Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha onde eu vou colocar aqui para vocês 7 propostas. Uma de 2.025, 2.200, 2.500, 3.038, 2.678, 3.583 e 3.000. E aí aqui ao lado eu vou botar qual foi a primeira colocada, a segunda colocada, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Ou seja, você vai saber dessas propostas aqui qual a melhor e também qual a pior. Então, se você recebeu uma proposta diferente dessas que estão aqui nessa tela e também naquela planilha, por favor deixe nos comentários para que eu possa analisar. E também vou mostrar para você o seguinte, tem muitas pessoas que estão sendo informadas das taxas de juros. Por exemplo, o doutor Luiz Henrique colocou aqui que o banco fez para ele 24 vezes 160, valor de 2.500, com juros de 4.75. Mas será que esses juros estão certos? Olha só, a doutora Raquel colocou. Ela acabou de perguntar para a construtora dela qual era a taxa que eles estavam cobrando para o valor que ela passou, de 2.020 em 24 de 160. E aí a construtora informou para ela que a taxa era de 2.14. Esse foi o caso que nós resolvemos na nossa live ali, você vai já descobrir o que foi que deu esse caso aqui. E a doutora Girlane Ricardo colocou, doutor, tem uma pessoa falando comigo no zap oferecendo 2.032 com parcela de 160. Ela disse que a taxa de juros é de 1.5. Você concorda, acredita que a taxa que está sendo de 1.5, 2.032 com parcela de 160? Você nem precisa fazer muito cálculo para saber que isso aqui certamente não é real. Então nesse vídeo, além de te mostrar qual a melhor proposta, colocando aqui em ordem da primeira até a sétima, eu vou te mostrar também qual a taxa que o banco está te dizendo e qual é de fato a taxa que está sendo cobrada, ok? Então vamos lá, esse vídeo vai ser o mais completo possível. Então pegando aqui a primeira proposta de 2.025 reais em 24 vezes com parcela de 160 reais, qual é a taxa e qual posição que ela vai ficar, ok? É isso que eu vou calcular bem aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 2.025 reais, ok? É em 24 parcelas de 160, então a taxa cobrada aqui é de 5.91, 5.91%, ok? E aí eu vou botar aqui se ela é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta colocada. Ao final de tudo você vai pagar juros de 1.815 reais. Agora, doutor, e a proposta de 2.200 em 24 vezes de 140 reais? Vamos ver lá, ó. 2.200 em 24 vezes de 140. Olha só, a taxa é de 3.71. Então você vê que até o momento, 24 parcelas de 140 pedindo o valor de 2.200 para receber na sua conta, até o momento, é a melhor taxa. Então esse aqui é o primeiro colocado, vou até colocar aqui o 1, primeiro colocado, ok? Então se você, porventura, recebeu uma proposta dessa, essa daí, até o momento, tem sido a melhor proposta, ok? Deixa eu só aumentar ele aqui, ficar maiorzinho, e botar até de azul, ó. A melhor proposta, até agora, é essa daí, ok? 3.701, mas o juros ainda está um pouquinho alto. Agora vamos fazer a terceira aqui, 2.500. Se eu pegar 2.500, para pagar em 24 vezes de 160, vamos ver aqui, 24 de 160. Então a taxa é de 3.76, ó. Então 2.500 em 24 vezes de 160, a taxa é de 3.76. Então você vai estar pagando aí de juros 1.340 reais. Esse aqui eu vou dizer que é o segundo colocado, até o momento. Vou botar ele aqui, ó, segundo colocado. Segundo colocado. Não vou botar ele de azul, deixa eu mudar aqui a cor, ok? Aí você já diz, doutor, eu recebi essa proposta de 2.200, posso fazer? Ainda não, calma, porque vai ter banco que vai cobrar taxa menor, certamente, como por exemplo o Caixa Tempo. A proposta de 3.038 em 24 vezes de 240, olha só, 3.038 em 24 vezes de 240, olha só, a taxa dele é de 5,91. Taxa bem alta, 5,91. E aí, uma explicação para vocês bem técnica. O que eu estou calculando aqui, isso aqui, essa taxa aqui, é chamada de 7. Custo efetivo total. Então o banco, ele te passa uma taxa. Mas no final das contas, não é só aquela taxa. Tem outras coisas sendo cobradas. Então não pergunte para o banco qual é a taxa. Pergunte para o banco qual é o custo efetivo total. Por exemplo, tem o famoso IOF, pode ter, por exemplo, algum ataque que você sabe que não pode ser cobrada. Pode ter algum seguro que você sabe que é opcional. Então tudo isso aqui vai se somar com a taxa de juros. Então quando o banco te passa a taxa de juros, ele está te passando apenas um pedaço do que você vai pagar na realidade. Então, na realidade, o valor de 3.038 em 24 vezes de 240, você está pagando 5,91. É o chamado custo efetivo total. Então pergunte para o banco qual é o custo efetivo total. A taxa do custo efetivo total. E aí vamos para a próxima proposta. 24 vezes de 211 reais, pedindo 2.678. Então, 2.678. Eu vou estar pagando 24 de 211. Você sabe que nesse caso aqui, a pessoa recebe o benefício maior. A taxa dessa pessoa é de 5,88 ao final de tudo. O 7, ok? O 7 dela é 5,88. Então, 5,88. Até o momento, essa daqui seria a terceira colocada, ok? Terceira colocada. Essa daqui seria a quarta. Deixa eu botar aqui, quarta colocada. E a outra também seria, vou botar a quinta, só por questão de ordenar aqui mesmo, viu? Mas as taxas estão iguais. Quinta e essa aqui é a terceira. Aí, você já sabe. Pergunte para o banco qual é o 7, o custo efetivo total, que é o somatório de tudo isso aqui, ok? Aí agora vamos para a próxima proposta. 24 vezes de 283, pedindo 3.583, que é o valor que eu vou receber na conta. Então, 3.583. 24 vezes de 211. 24 vezes de 283, perdão. 283. Então, a taxa de juros está de 5,91. Eu vou até mudar o termo. O custo efetivo total, tá ok? O custo efetivo total, o 7. Então, aqui, ó, sexto colocado. Sexto colocado. Agora, se eu tenho 24 vezes de 160, pedindo aí 3 mil reais, olha só, vamos lá, 3 mil reais. Em 24 vezes de 160. Então, eu vou pagar a taxa, é isso mesmo, 3 mil reais em 24 vezes de 160. Esse aqui é o melhor colocado. Olha só a taxa de juros. 2.08. 2.08. 2.08. 2.08. Então, essa daqui, na verdade, é o primeiro colocado, ó. Primeiro colocado. Então, essa daqui foi a melhor proposta de todas. 3 mil reais em 24 vezes de 160. Segundo colocado, foi essa proposta aqui. Segundo colocado, essa daqui, ó. Segundo colocado. Deixa eu pintar ela aqui de outra cor. Terceiro colocado, foi essa daqui. Essa daqui fica como quarto. Essa daqui fica como quinto, que é igual. E essa daqui como sexto. Quarto, quinto, na verdade, essa aqui é o quarto. Essa aqui é o hinto. Esse aqui é o sexto. Esse aqui é o sétimo. Então, as três melhores taxas são essas daqui, ó. Se você recebeu alguma dessas três propostas aqui, de 24 vezes de 160, essa é a melhor de todas, ok? Se você recebeu a proposta de 24 vezes de 140, pedindo 2.200, também é essa a segunda proposta. A terceira proposta é a de 24 vezes de 160, pedindo 2.500. Agora, sempre pergunte se esse é o valor líquido que você vai receber na sua conta, tá ok? Porque pode ser que o banco cobre o valor bruto aqui e no final das contas ele vai tirar IOF, TAC, seguro. Aí você vai receber menos. Pergunte sempre isso. Qual é o custo efetivo total? E pergunte qual é o valor que você vai receber na conta. Se você for receber 3 mil reais e passe lá em 24 de 160, essa é a melhor proposta de todas. Agora, o que eu quero te esclarecer é sobre a taxa quando o banco te disser. Preste só atenção. A doutora Raquel colocou aqui, ó. Acabei de perguntar para a consultora qual era a taxa que eles estavam cobrando para o valor que me passou de 2020 em 24 de 160. Ela me informou que a taxa era de 2.14. Então, você percebeu o quê? E 2020, olha só, 2020. Em 24 de 160, a taxa não é 2.14, como a consultora falou para ela. A taxa é de 5.94. Olha só. 2.14 para 5.94. É uma diferença muito grande. E aí eu disse para ela, na live, doutora Raquel, ligue para a sua consultora aí. Como você está aqui na live, diga logo para ela, tira a foto, mande a tela aqui e diga que a taxa está errada. A consultora foi lá. Deixa eu só mostrar para você o que aconteceria se a taxa fosse de 2.14. Olha só. 2.200, ok? Em 24 vezes, com a taxa de 2.14. Se o banco cobrasse de fato, ok? 2.200 com a taxa de 2.14, 24 vezes, a parcela tinha que ser 108,50 e não 160. Tá ok? E não 160. Então eu disse, doutora Raquel, tira uma foto dessa tela e mostre para a sua consultora de que a taxa não é de 2.14, que a taxa está sendo de 5.94. A taxa total, ok? O custo efetivo total. Doutora Raquel fez isso e olha o resultado. Doutora Raquel colocou nos comentários, lá na live, ao vivo que nós estávamos. Claro que era ao vivo, né? Acabei de questionar ela aqui. Pediu desculpas e disse que tinha informado errado. Disse que a taxa do auxílio está em torno de 5% mesmo e que esse valor foi repassado pelo governo para os bancos. Ela até disse, ó, a segunda mentira dela, porque o governo não repassou nada ainda para os bancos. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil está aguardando ainda o Ministério da Cidadania regulamentar. Por isso, ninguém ainda pode fazer em nenhum banco. Doutora, o negativado vai poder fazer? Vai sim poder fazer, porque isso aqui é o empréstimo consignado, ok? Não passa por nenhum tipo de análise de SPC Serasa. E aí você viu que a pessoa disse que pediu desculpas porque errou, né? A taxa está em torno de 5%. É isso mesmo, a taxa está em torno de 5%. Ok? E aí não cai em nenhuma cilada de nenhum banco. Quando alguém te disser assim, a taxa 2.14, pergunte, qual é o custo efetivo total? É isso aqui que você quer saber, ó. Qual é o custo efetivo total? O que eu tenho que pagar na totalidade? Porque o banco pode falar assim, a taxa é de 2%. Ok, mas tem tanta coisa atrelada que a taxa vai subir para 4%, 5%. Então, é isso aí. Essas são as nossas melhores propostas. A de 24 vezes 160, a de 24 de 160, pedindo 2,500, e a de 24 de 140, pedindo 2,200. Até o momento, as três propostas são essas daqui. Se você tiver alguma outra proposta, deixe para mim nos comentários. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.